Olá, hoje vamos aprender o jogo Unicorn Fever, um jogo competitivo de apostas para 2 a 6 jogadores. Neste jogo, os jogadores assumem o papel de riquíssimos apostadores e buscando virar o jogo a seu favor, devem assinar contratos exclusos e usar magia para manipular a corrida. O objetivo do jogo é obter a maior quantidade de glória ao mesmo tempo que tenta não ficar devendo para a máfia élfica. Unicorn Fever é jogada em 4 rodadas, cada uma delas divididas em 3 fases, que são Planejamento, onde os jogadores realizarão suas ações, apostando nos vencedores, assinando os contratos e manipulando a corrida com cartas mágicas. A corrida, onde os jogadores irão virar as cartas de movimento e rolar dados de aceleração. E os resultados, onde os jogadores irão receber ouro e glória dependendo dos resultados da corrida e preparar o tabuleiro para a próxima rodada. Ao final da quarta rodada, o jogo acaba e o jogador que estiver devendo menos dinheiro para a máfia élfica e tiver a maior quantidade de glória vence o jogo. Fase 1. Planejamento. Começando pelo primeiro jogador e seguindo em sentido horário, cada jogador escolherá uma ficha de ação e aplicará seu efeito imediatamente. Depois que todos os jogadores tiverem escolhido e aplicado os efeitos de 3 fichas de ação, a fase de planejamento é concluída. Ao escolher uma ficha de ação, pegue a ficha do topo da pilha correspondente, se houver. Se não houver mais fichas de ação para pegar, o jogador pode utilizar os efeitos impressos no tabuleiro, se houver. Se não houver mais fichas de ação para pegar, nem houver efeitos impressos no tabuleiro, aquele tipo de ficha de ação está indisponível. Cada ficha de ação permite que o jogador aplique um ou mais efeitos. Os possíveis efeitos das fichas de ação são Jogar cartas mágicas. O jogador irá utilizar as cartas da sua mão e jogará o número de cartas indicado na ficha de ação. As cartas devem sempre ser colocadas virada para baixo na pista do unicórnio que o jogador quer que seu efeito seja aplicado. As cartas podem ser jogadas todas em uma mesma pista ou em pistas separadas. Depois de jogar todas as cartas, o jogador reabastece sua mão até ficar com 5 cartas na mão. Fazer uma aposta. O jogador irá pegar uma ficha de aposta da cor do unicórnio que ele quer apostar e depositar uma quantidade de ouro que ele deseja apostar em cima dela. As apostas podem ser de vitória ou de classificação antecipada ou tardia. O tipo de aposta que pode ser realizada está ilustrada na ficha de ação. Ganhar glória. Este efeito só está presente nas fichas de ação de fazer uma aposta de vitória. Quando a ficha de ação possuir esse símbolo, o jogador deve pegar a quantidade de fichas de glória indicada e colocá-la sobre a ficha de aposta. Caso a aposta de vitória seja bem sucedida, o jogador ganhará esses pontos de glória adicionais. Ganhar ou perder ouro. O jogador deve pegar ou pagar a quantidade de ouro descrito na ficha de ação. A qualquer momento que o jogador precisar, ele pode pegar um empréstimo de 20 de ouro com a máfia élfica. Mas ao final do jogo, essa dívida será cobrada com juros. Assinar um contrato. O jogador deve pagar o valor descrito na ficha de ação e então pegar uma das três cartas de contrato que estão no tabuleiro. Os efeitos da carta de contrato são ativados imediatamente após a sua aquisição e seus efeitos são aplicados permanentemente até o final do jogo. Tornar-se o primeiro jogador. O jogador será o primeiro jogador no fim desta fase de planejamento. Depois que todos os jogadores tiverem escolhido três fichas de ação, a fase de planejamento se encerra. Fase 2. Corrida. Antes do início da corrida, mova o marcador de primeiro jogador, caso seja necessário. Revele todas as cartas mágicas, removendo as cartas conflitantes e aplicando os efeitos das cartas de ação imediata. Embaralhe o baralho de movimento. Após tudo isso, inicie a fase de corrida. Essa fase ocorre em três etapas, que são repetidas diversas vezes até que todos os unicórnios tenham cruzado a linha de chegada. As etapas são revelar uma carta de movimento. O primeiro jogador revela a carta do topo do baralho de movimento e a coloca virada para cima no espaço ao lado da tabela de chances. Movimente os unicórnios o número de casas para frente conforme o valor informado na linha onde o marcador do unicórnio se encontra. Por exemplo, aqui o unicórnio verde se movimenta dois espaços para frente, o laranja três, o azul e o amarelo andam dois espaços cada. Essa linha é ignorada, pois nenhum marcador de unicórnio se encontra nela. O unicórnio roxo avança dois espaços e o vermelho três. Não se esqueça de aplicar os efeitos das cartas mágicas quando elas forem aplicáveis. A ordem em que os movimentos são aplicados não importa. Todos os movimentos são considerados simultâneos nessa etapa. Rolar dados de aceleração. O primeiro jogador deve rolar os dois dados de aceleração. Cada unicórnio das cores roladas que estiverem no tabuleiro avança um espaço, mesmo que ele já tenha cruzado a linha de chegada. Cada unicórnio só pode acelerar uma vez por rolagem de dados. Ou seja, se saírem dois resultados iguais nos dados, o unicórnio só pode avançar um espaço. Verificar a linha de chegada. Mova cada unicórnio que tenha chegado ou cruzado a linha de chegada após as etapas anteriores para a posição mais ao alto disponível na classificação da corrida. Se mais de um unicórnio tiver chegado ou cruzado a linha de chegada, o unicórnio que estiver mais à frente obtém uma classificação mais alta. Em caso de empate, o unicórnio que estiver numa posição mais alta na tabela de chances vence o empate. E se o empate persistir, o primeiro jogador decide a ordem da classificação. Depois que todos os unicórnios tiverem chegado ou cruzado a linha de chegada, a fase de corrida termina. Fase 3. Resultados. Após o fim da corrida, os jogadores irão receber ouro pela classificação do seu unicórnio. Se o unicórnio do jogador ficou em primeiro, segundo ou terceiro lugar na corrida, ele recebe seis, quatro ou dois ouros respectivamente. Independentemente se ele apostou no unicórnio ou não. Pagar as apostas. Começando pelo primeiro jogador e seguindo em sentido horário, cada jogador verifica quais apostas foram bem sucedidas e quais foram fracassadas. As apostas fracassadas são imediatamente descartadas e todo ouro e glória apostados são devolvidos ao banco. Para cada aposta bem sucedida, o jogador irá coletar a quantidade de ouro e de glória dependendo do tipo de aposta realizada. Apostas de vitória concedem cinco pontos de glória e o multiplicador de ouro descrito na tabela de chances. Apostas de classificação antecipada concedem três pontos de glória e duas vezes a quantidade de ouro apostada. E apostas de classificação tardia concedem dois pontos de glória e duas vezes a quantidade de ouro apostada. Não se esqueçam de verificar os efeitos das suas fichas de ação e suas cartas de contrato e de unicórnio, pois algumas podem conceder benefícios ou penalidades para a quantidade de ouro e glória arrecadados. Pagar impostos de glória. Cada jogador deve pagar uma quantidade de ouro igual a quantidade de glória que ele possui. Pontos de glória declaradas nas cartas de contrato não estão incluídas no imposto de glória. Atualizar as chances. Se o unicórnio ficou em uma posição qualquer acima da sua ficha, essa ficha sobe uma fileira na tabela. Se o unicórnio ficou em uma posição qualquer abaixo da sua ficha, essa ficha desce uma fileira na tabela. Se o unicórnio ficou na mesma posição que a sua ficha, essa ficha não se move. Atualizar estado de frenesi. Todos os unicórnios cujas fichas estão mais abaixo na tabela de chances entram em estado de frenesi. Todos os demais unicórnios permanecem em estado normal. Revelar novos contratos. Descarte todas as cartas de contrato que estejam no tabuleiro e posicione três cartas novas. Atualizar o marcador de corrida. Mova o marcador de corrida um espaço à direita. A rodada seguinte se inicia na fase 1 novamente. Ao final da quarta rodada, o jogo termina e é hora de ver quem é o grande ganhador. Primeiramente, todos os jogadores devem verificar os efeitos das cartas de contrato que se aplicam ao final do jogo. Em seguida, cada jogador deve pagar 25 de ouro para cada empréstimo da máfia élfica que tenha realizado. Mantenha todas as cartas de empréstimo não pagas à sua frente. Depois, cada jogador pega uma ficha de glória para cada 20 de ouro que ele possua. Cada jogador também pega uma ficha de glória para cada carta de contrato que conceda glória. No fim do jogo, o jogador com a menor quantidade de cartas de empréstimos não pagas torna-se o vencedor. Em caso de empate, vence o jogador empatado com mais glória. Se ainda estiver empatado, vence o jogador com mais ouro. Bora jogar? Para começar o jogo, posicione o tabuleiro no centro da mesa. Coloque o marcador de corrida no primeiro espaço da trilha de corridas. Embaralhe as cartas de movimento e as coloque no seu espaço no tabuleiro. Coloque as fichas de apostas conforme o número de jogadores nos espaços designados. Posicione as fichas de ação nos seus espaços no tabuleiro, colocando a menor, que possui a letra A, no topo e a maior embaixo. Separe as cartas de contrato por clã e escolha dois para serem utilizadas na partida. Então, as embaralhe em um único monte e as posicione no seu espaço no tabuleiro. Compre três cartas de contrato e as coloque viradas para cima em cada espaço de contrato do tabuleiro. Posicione as cartas de unicórnio viradas com o lado normal para cima e os unicórnios com suas bases no espaço inicial das pistas correspondentes. Embaralhe todas as cartas mágicas e distribua uma quantidade de cartas para cada jogador, dependendo do número de jogadores. Determine aleatoriamente o primeiro jogador e dê a ele a ficha de primeiro jogador e os dois dados de aceleração. Coloque aleatoriamente uma ficha de chance dos unicórnios em cada espaço da tabela de chances. Vire a carta do unicórnio mais lento para o lado de frenesi. Começando pelo primeiro jogador e segui-lo no sentido horário, dê a ficha de proprietário correspondente ao unicórnio na última posição da tabela de chances. Devolva as fichas de proprietário não utilizadas às caixas. Deixe as cartas de empréstimo e as fichas de ouro e glória ao alcance de todos. Unicorn Fever é um jogo belíssimo que chama muita atenção pelo seu design, mas é um jogo muito mais complexo e cheio de camadas estratégicas do que aparenta. Se você gosta da temática desse jogo, recomendo conhecer também que é meu app, que é um jogo um pouco mais rápido e possui uma temática parecida. Se você gostou, deixe um like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações sempre que lançarmos vídeos novos no canal. Aproveite e deixe aqui nos comentários que outros jogos você gostaria que a gente ensinasse as regras em menos de 10 minutos. Aproveite e deixe aqui nos comentários.